Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar mais itens do evento aquático que vai estar chegando aí logo logo E vou falar sobre o evento de diamantes que vai estar chegando amanhã, sábado dia 6 Então pra começar, vou estar mostrando pra vocês um item aí do evento aquático que é essa prancha que vazou Galera, todos esses itens do evento aquático tem uma semelhança, né? Que é o tema tubarão, eles tem alguma coisa a ver com tubarão neles E galera, muito provavelmente pode ser que venha num evento Ou seja, tipo, não sei se vocês lembram a linha dos Guardiões das Estrelas, se eu não me engano Que tinham vários itens, tem granada, tem skin, tem prancha, tem vários itens desse tema Pode ser que seja um evento ou seja um tema pra novas skins Então essa skin vai estar chegando aí de prancha e ela tá muito bonita E ela vai chegar antes, né? Por esse Pay via Service Que é um serviço aí, pelo que eu entendi, da iPhone Então quem usar os serviços deles vão estar ganhando antes E também vão estar ganhando essa mochila que tá aparecendo pra vocês Essa aí é a nível 1 E ela tá bem maneira, vocês vão ver que ela no nível 3 ela tá bem legal Eu achei ela bem interessante mesmo E eu espero que seja um evento aquático Que não seja só uma linha de skins Porque se for uma linha de skins, ela provavelmente vai estar vindo, tipo Ou na incubadora, ou no Social Royale Igual a questão dos Guardiões das Estrelas, né? Elas vieram tanto na incubadora quanto no Social Royale Tá aparecendo agora nível 2 pra vocês Essa mochila eu achei ela bem bonita Pelo que eu entendi, você vai estar podendo ganhar ela Antes, né? Se você usar os serviços aí dessa empresa Mas você vai estar podendo ganhar ela depois Ela vai estar vindo pro jogo Pelo que eu entendi, não são skins exclusivas desse evento Não sei se vocês lembram da questão do Ninja Branco, né? Porque quando ele saiu logo, a galera tava falando que ele era exclusivo E ele acabou vindo pro jogo de forma paga depois E essa é a skin nível 3, né? Ele tem como se fosse um limão Como se fosse um negócio de respirar Então tá muito massa ter um tubarão mordendo esse limão Eu achei bem massa essa skin Espero muito que ela venha pro jogo Sem ser dessa forma aí que a empresa tá fazendo E que venha e se vir, né? Que pelo menos venha em um evento que não venha no Social Royale Mas pode ser no Social Royale também, né? A gente tenta pegar Galera, sobre o evento que vai estar chegando amanhã Sábado, dia 6 Tá muito incrível Vai estar aparecendo uma imagem pra vocês Eu até trouxe um pouco dele ontem pra vocês E galera, esse evento aí pode ser um dos melhores eventos do Free Fire Na maioria dos países, né? Você apenas mata os inimigos e tem a chance de no final Você ter uma caixa dessa no correio Pela morte dos inimigos Porém no Brasil você sabe que tudo é diferente A gente sempre traz os eventos de uma maneira diferente E aqui no Brasil vão ser um quiz de perguntas E essas perguntas, se você acertar o final delas Você ganha uma dessas caixas E na caixa pode vir tanto fogueira, airdrop, mapa E pode estar vindo essa caixa Que é o primeiro item aí que tá aparecendo na imagem Que essa caixa, sim Vai ter os diamantes dentro E galera, vai estar chegando Muito provavelmente Eu não sei se vai chegar sábado em si Ou vai chegar um pouco, tipo Lá pra meia-noite Porque as finais, né? Começam sábado de noite Umas 11h30 Então provavelmente esteja chegando nesse intermédio Do início das finais E da passada do dia 6 pro dia 7 Mas assim que sair esse evento Eu trago um vídeo pra vocês Ensinando como completar E como conseguir essas caixas Que dão os 5 mil diamantes Como vocês podem ver Tá aparecendo agora pra vocês A imagem do prêmio da caixa Que são 5 mil diamantes Tem apenas esse prêmio na caixa Então se você conseguir a caixa Você consegue por tabela os diamantes Eu vou trazer um vídeo Ensinando direitinho Como tá pegando No dia que sair esse evento E como tá Se for mesmo de perguntas aqui E tiver como Algumas dicas pra responder Ou o gabarito das perguntas Eu trago também pra vocês Podem ficar tranquilos E já ative as notificações Pra não tá perdendo Essas novidades E nesse final de semana Como eu falei pra vocês Vai tá saindo muita novidade E eu vou cobrir tudo pra vocês Vou trazer de certinho Quando sair os códigos Também da final Tudo que estiver saindo Eu vou tá trazendo pra vocês Vou até tentar fazer uma live Pra gente jogar junto Esse final de semana Então já ative as notificações Pra não perder Já se inscreve Se não for inscrito Tamo rumo a 10 mil inscritos Eu conto com vocês Mas galera Essas foram as novidades de hoje E provavelmente vai tá saindo Muita coisa nova aí Nesse final de semana Como eu falei pra vocês E aí a gente tá Na espera né Essa final promete E comenta aí Se você já escolheu um time Que vai ganhar pra você Se você já apostou em algum time E se você ainda vai apostar E se sair também Alguma outra forma De conseguir tokens Eu trago pra vocês Pra gente tá conseguindo Os 3.500 Pra trocar pelo Fênix azul E é nóis galera Valeu Valeu